Márcio é um mês muito importante para a PRG, tivemos o retorno dos nossos alunos a aulas presenciais, tivemos a calorada, que foi um sucesso, que contou com o show do rapper Rico Dallazan. Em relação ao começo das aulas, eu gostaria de comentar com vocês que estamos tendo alguns problemas com a refrigeração das salas de aula no básico, isso é devido à necessidade das portas das salas de aula estarem abertas, ainda por causa do Covid, então a refrigeração fica prejudicada, mas nós estamos trabalhando para tentar minorizar esse problema. Temos agora uma coisa muito interessante que é um edital para os alunos acolherem outros alunos, se chama edital acolhe, ele vai ficar aberto até o dia 20 de março, a ideia desse edital é a gente fornecer algum tipo de subsídio para o aluno fazer alguma atividade que integre os calouros, pode ser as mais diversas, desde jogos, leitura, passeio pela universidade para mostrar o que nós temos de museu, de parques, de árvores, qualquer atividade que um aluno consiga integrar os alunos que estão chegando. Então edital acolhe até o dia 20 de março. Uma outra atividade importante que teremos agora é o acolhimento dos novos docentes. Todos os docentes que foram contratados no último ano, nós teremos uma atividade no final do mês de março, onde eles aprenderão, terão algumas palestras sobre o que acontece na universidade, como ele pode ser, as coisas que apoiam o docente na parte de novos métodos de ensino, de aperfeiçoamento, os direitos que eles têm, onde ele procurar ajuda quando ele precisa, seja ajuda de saúde, ajuda técnica, administrativa. São dois dias de atividade, a gente acredita também que esses dois dias servem para integrar esses novos docentes com outros docentes de áreas de conhecimento diferentes. Gostaríamos muito que todos os docentes novos pudessem comparecer. Nós temos perto de 50 inscrições e 64 novos docentes que entraram na universidade. Outra ação que teremos é o início dos trabalhos do GT de permanência indígena, que vai orientar a universidade, a reitoria, nas próximas medidas para a permanência dos nossos alunos indígenas. Teremos também, está terminando inclusive, um edital para professores visitantes. Estamos estimulando todas as unidades do campus a participarem desse edital, trazerem novos conhecimentos para a nossa universidade. Estive agora, há pouco tempo atrás, em Piracicaba, visitando a FOP, conversando com os coordenadores de ensino, assim como Limeira, onde estive na FT e na FCA. Nós temos muito orgulho dos nossos campos fora de Barão Geraldo e estamos trabalhando muito para eles melhorarem e cada vez terem mais condição de ensino. É isso, em abril teremos mais novidades.